Está chegando a abertura da Copa Alterosa de Futsal, sub 7, 9 e 11 em Perdões. No dia 8 de outubro, a partir das 15 horas, no ginásio poliesportivo da realidade. Não perca, os meninos darão um show em quadra. Realização, a CENG, apoio, Prefeitura Municipal de Perdões e TV em Alterosa. A TV que o mineiro vê. A TV que o mineiro vê.